Salve, salve galera, aqui é o Cobra Games Brasil, estou trazendo mais um vídeo do canal, vamos começar uma série nova, Splatoon, isso mesmo, vamos fazer aqui o modo história do Splatoon 1, só lembrando aquele ultra mega super inscrito, já vem aquele like no começo do vídeo para fortalecer, bastante like, bastante comentário, e vamos aqui rapaziada, vamos fazer o modo história aqui, vamos entrar aqui na fase, tem um senhorzinho aqui que eu já acabei conversando com ele, ele me explicou o que está acontecendo, ele falou, esse tiozinho aqui do lado, ele falou que nesse mundo aqui do Splatoon, o rei Splatoon, o rei deles foi sequestrado pelos octógonos, alguma coisa assim, os nomes dos inimigos foram sequestrados, e ele nos recrutou para tentar salvar o rei desse mundo que foi sequestrado, então vamos aqui na primeira fase, Já vamos para a primeira fase rapaziada, espero que vocês gostem aqui, dessa série nova aqui do canal Splatoon 1, então vamos lá, vamos aqui tacar, tacar aí tudo Beleza, 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 vamos lá, vamos recarregar aqui, esses aqui são nossos inimigos Boa, derrotei A nossa missão aqui rapaziada, qual que é o intuito do jogo, é a gente né, derrotar os caras, a nossa tinta é a verde, e a tinta deles é essa daqui, se a gente conseguir colocar mais tinta que eles né, nosso objetivo é encher o campo, encher não né, derrotar eles com a nossa tinta Beleza, beleza, aqui recarrega Opa, calma Calma Bichinha é rápido hein mano Vai derrota ele Ai ai ai, eu to na tinta dele Se não, ó, já tava perdendo vida ali, eu fiquei na tinta dele Caramba, tá difícil aqui Boa Esse comando é meio difícil aqui velho, de controlar mano, mas beleza, vamos lá A gente, ele tenta nos derrotar com a tinta dele, a gente derrota ele com a nossa tinta Aqui a nossa granada Como essa aqui é o começo do jogo, nossas armas ainda vão tá bem fracas velho, bem fracas mesmo Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue aqui ir rei, vamos recarregar aqui Vamos entrar no modo bichinho aqui ó Vamos jogar ali a bomba Calma Jogar mais uma Mais uma Boa, derrotei Vamos tingir aqui pra gente poder andar né Pra gente se locomover, a gente só pode se locomover pela tinta verde Essa daí não Ai, não, não, não Quero voltar lá velho Deixei coisa pra trás Não dá pra voltar lá Ai, não deu Eu deixei Ah, voltamos aqui Ah velho, eu tinha deixado coisa pra trás Se dá, se não dá mesmo Melhor nem arriscar né Vamos lá Deixamos coisa pra trás, mas tudo bem, pega nada Tem um cara lá ó Boa Calma Calma Tem que tentar jogar a granada atrás dele velho Aí, aí ele vira e a gente acerta ele Só que pra isso a gente tem que tentar chegar mais perto Aê Conseguimos Vamos para o próximo cenário, que é isso aqui Ok Boa Boa Peguei ele distraído Ai, não, não Olha lá Boa Tem alguma coisa aqui? Não Beleza Vamos colocar aqui Estamos indo muito bem velho Estamos indo muito bem Vamos encher Vamos encher Vamos encher Vamos encher Calma, calma Boa Boa Estamos indo bem Ai, tem logo dois aqui Eu pensei que só tinha um velho Calma, muita hora nessa calma Vamos recarregar Vamos lá Vamos encher isso aqui de tinta Para a gente subir Beleza Vamos subir Ok Agora vamos tentar subir no grandão aqui Tem coisa lá Boa Vamos subir Vamos subindo aqui Vamos subindo Beleza Ai Vamos jogar a granada lá Opa Vamos pegar a armadura Pegamos um reforço aqui Uma armadura Para o nosso personagem Isso aqui a gente precisa de uma chave Ok Beleza Vamos aqui Estamos indo muito bem Estamos indo bem Beleza Mano, as bombas não derrotam os caras não Ah, derrotou Ok Boa Derrotamos Vamos pegar a chave aqui Tem que ir cheio de tinta Para subir Boa Pegamos a chave Vamos voltar lá Vamos transformar no bichinho aqui Que é mais rápido No Lula Molusco Bem Vamos para o próximo cenário Boa Isso aqui é perigoso Velho Virou de costa Quase Quase que eu derrotou a ver Boa Aqui também vai precisar de uma chave Recarregar Vamos carregar aqui Boa Vamos recarregar aqui Vamos recarregar Pegamos a chave Achamos a chave Vamos abrir caminha aqui Vamos abrir caminha aqui Para a gente ir andando A gente não pode andar pelo roxo Pelo rosa É só pelo verde Ai caramba Apareceu o cara Boa Derrotamos todos Boa Ae Vamos passar de fase Boa Passamos de fase Com a armadura ainda Boa Passamos de fase Vamos para a fase 2 Vamos fazer Mais uma fase aqui Boa Nosso objetivo aqui É derrotar esses inimigos E salvar o rei O rei que foi sequestrado Velho Vamos lá Segunda fase Esse bichinho aqui é complicado Velho A gente tem que ficar ligeiro Com esse bichinho Porque Ele come as tintas Velho Vamos subir Vamos subir A gente joga a tinta E ele vai comendo as tintas Mano Tem que ficar ligeiro Boa Meu Deus Jogamos muito agora Vamos subir Opa Tem mais uma caixa Vamos destruir tudo Velho Sobe Sobe Mais um bichinho Mano Ai Explodiu Velho Na gente Mano Boa Vamos Diblar Ele aqui Boa Estamos indo bem Boa Vamos subir Beleza Beleza Boa Derrotamos o bicho Boa Dá pra descer Dá pra descer aqui Acho que não Então vamos subir Boa Ai caramba Boa Que sorte Velho Esse é o bicho Que come tinta Que eu falei Velho Ae Vamos lá Vamos pegando Ai caramba Que sorte Mano Vamos abrir Vamos abrir aqui Caminho Pra gente Passar Boa Subir Ai ai Vamos subir Ae Boa Calma Vamos enchendo Aqui De tinta Boa Uma armadura Ai Recarrega Derrotar Esse bicho Mano Esse bicho Aqui é perigoso Caramba Mano Como que eu pego Essa armadura Velho Não torando Essa calma Boa Agora Estou encucado Como que eu pego Essa armadura Calma 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 Vamos ver Como que eu pego Essa armadura Não faço ideia De como pegar Essa armadura Velho Na moral Deixa quieto Não sei como pegar Essa armadura Que está em cima Dele Ufa Que sorte Caramba Agora eu fiquei Encanado Vamos Tentar mais uma vez Não faço ideia Boa Boa Vamos subir Tomino muito bem Tomino muito bem Deixa eu comentar O que vocês estão achando Vocês estão gostando O que é isso Tá É só para encher Ai ai Pega ele Boa Boa Essa tela Já é mais longa Que a primeira Vocês estão vendo Ai caramba Boa 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 Tem mais? Tem mais uma Errei Boa Vamos tentar derrotar os caras lá em cima Caramba, saiu mesmo na hora Boa Aê Pera aí Deixa eu só tentar pintar o caminho Não dá mais para Menos que isso, não Tentar pintar o caminho aqui já Para facilitar para a gente, boa Tem mais alguma coisa aqui? Não, vamos descer então Iupi Boa Agora só preciso pintar o caminho aqui Vamos, 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 vamos Ai, 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 ai Ai, ele já estava pegando a tinta Boa Fizemos um bom trabalho Aê Boa, passamos a segunda fase Rapaziada Boa, passamos a segunda fase Muito bom Chegamos Chegamos, então vamos encerrando o vídeo por aqui Rapaziada Dá para a gente aqui, ó Quer ver, ó Cadê? Dá para a gente melhorar as armas aqui Mas eu preciso de 500 500 moedinhas Eu tenho 290 Eu vou juntar para poder melhorar a nossa arma Então vou encerrando o vídeo por aqui, rapaziada Até o próximo vídeo Esse aqui foi mais Foi a série nova do canal Splatoon 1 Muito obrigado por tudo Valeu, tamo junto, fala nóis Fui Tchau 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 Tchau